O momento que é bom e fez até o Vargas reconquistar o Marcão, a confiança aí do treinador? Ah sim, o Vargas tem muito talento, muita qualidade. O Vargas, o que parece que falta nele, tem alguns momentos, é interesse no jogo, interesse no clube, é dedicação nos treinos. Mas quando quer jogar, quando tá afim, quando tá motivado, e parece que ele tá motivado nos últimos jogos aí, nos últimos tempos aqui no Atlético, ele é um jogador muito bom, não esqueceu como é que joga. É interessante ver, eu quero falar um pouco aqui, André, da qualidade do elenco do Atlético. Tem um exemplo muito claro na final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro Atlético, no segundo jogo, que os dois fizeram três substituições ao mesmo tempo. Cruzeiro entra com fulano Zé Dascova e Chiquinho em Paraíba. E o Atlético entra com o Vargas, com o Gustavo Scarpa e com o Igor Gomes. Você vê como é que a qualidade desse elenco do Atlético, a força que é o que faz o Atlético ser um dos favoritos pra conquistar o brasileiro, é exatamente isso. Essa força de elenco, um elenco que é muito homogêneo. E você sabe que você pode contar com o jogador, com o Vargas, ou o Atlético poupou três jogadores. Foram o Gemsons, o Hulk, o Arana. O Arana também, quatro, e o Hulk. Ficaram de fora e... como é que é? O Batalha também. O Batalha. Isso, o Batalha. E o Hulk e o Gemsons, então, não fizeram falta. O time gol de 3x0. Quer dizer, dá uma rodagem pro elenco, dá uma descansada em quem tá jogando todos os jogos. E você não perde a qualidade do time. E o principal, você não deixa de fazer os três pontos. Então, é muito importante caras como o Vargas estarem jogando bem. E, ô Fernando, mais do que essa questão aí que o Marcão levantou, né, de ter peças de reposição, o Atlético, a impressão que passa é que tem atletas que... O próprio atleta, ele consegue fazer várias funções. Por exemplo, o Arana não foi poupado, o Scarpa foi o lateral esquerdo da equipe. Esse pode ser o diferencial do Atlético pra temporada? Pode sim. Pode sim. Vem sendo, né? Porque a gente tá vendo aí que o Milito tá... Tá ressuscitando vários jogadores, né? E vários jogadores estão vindo bem que há pouco tempo eles estavam sendo baiados. Vamos lembrar do Gemerson, né? O Batalha entrou como zagueiro em outro jogo, né? O próprio Scarpa entrando de lateral. Tinha o Rubens aí que também fazia outras funções. A gente vê também que o Atlético tem zagueiros aí que podem fazer função de lateral. O próprio Bruno Fux também jogando pela esquerda. Enfim, o Atlético tem esse elenco. Eu ainda acho que precisa de mais uma ou duas peças. Um zagueiro importante aí nessa janela de meio pro Atlético se colocar definitivamente como um dos favoritos aí a conquistar esse brasileiro. Mas o que tá sendo mostrado agora é que o Milito tá conseguindo aí trazer os jogadores pra ele mesmo. Os jogadores tão confiando nesse projeto, nesse sistema de jogo e tão se entregando, né? O Scarpa pra jogar de lateral esquerdo. Ele que vinha muito bem e manteve o rendimento aí na lateral. O rendimento que ele tinha na frente, né? Como meio esquerdo. Então, eu acho que o Milito tem muito mérito e tá resgatando muitos jogadores aí nesse elenco do Atlético.